E aí galera gamer, aqui quem vos fala o Hamburi, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é que eu vou estar trazendo um vídeo muito legal de Warframe, falando aqui a respeito da nova arbitragem aí que tivemos uma atualização ontem, né, que ficou maravilhosa aí. E bem galera, nesse dia 18 do 9 tivemos essa atualização da arbitragem onde muita coisa melhorou. Uma delas é o tempo de farm, por exemplo, antes tínhamos que ficar 10 minutos em uma missão de sobrevivência pra receber um prêmio. Agora a gente só precisa ficar 5 minutos, assim como a missão normal. E isso nos deu uma melhor maneira de farmar Endo. Antes só valia a pena ficar em missões como escavação e interceptação, agora vale a pena fazer qualquer uma, mas de preferência escavação ainda e interceptação, porque são missões até mais rápidas. Mas no geral qualquer uma agora dá pra fazer, né, você não fica dependente de esperar aparecer esses modos. Enfim, mas tudo, mas nem tudo ficou tão simples, né. Antes a rotação por round era de A, B, C, 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 até você sair, ia ficar sempre no C. Agora ficou A, A, B, B e daí sim chega no C, entendeu. Então os prêmios bons vêm a partir do 5º round, né, vem a partir do 5º round das missões. Mesmo assim ainda tá melhor do que antes, temos novos prêmios incluso também, que vão de auras a arcanos aí, são vários. Eu não vou falar aqui tudo, vocês podem estar pesquisando aí, eu vou deixar um link na descrição mostrando aí as rotações de arbitragem pra você estar dando uma checada lá nos itens que dropam. Uma coisa que achei muito legal foi que a Vitus Essence, né, além de serem adquiridas no final de cada round, ou seja, fiz 20 minutos de sobrevivência e saí, vou receber 4, uma pra cada 5 minutos. Também tem a chance de dropar dos drones e o boost, pelo que eu vi, o boost de recurso afeta esse drop também. Como vocês viram no vídeo, eu peguei ali, matou o bicho, peguei 2 Vitus Essence, eu vi que eles dropam 1, então acho que afeta. Espero que o buff do Smitha também afete ele, assim eu tenho a chance de pegar logo de 4 a 8 Vitus Essence, né, de um único drone. Mas não tenho certeza disso, é só testando mesmo pra ver, mas esse é interessante e é apelão também. Bacana, então levem o seu Smitha Cavat aí nas suas missões pra ver no que acontece, né. O preço dos itens à venda no comerciante da arbitragem também teve uma alteração. Tiveram um aumento proporcional à nova facilidade de se conseguir o Vitus Essence. Agora que ficou melhor de se farmar Endo em arbitragem, com certeza as vendas desse carinha vão aumentar muito, cara. Vai muito aumentar bastante. Que é bom, tem gente que só pegava uma coisa ou outra e não corria atrás de o resto. Enfim, galera, eu achei essa atualização da arbitragem maravilhosa. É muito bom o que eles fizeram aí, deu um... Nossa, era muito chato antes você ter que passar 10 minutos no sobrevivência, fazer 10 waves numa defesa. Só o que valia mesmo era lá uma escavação básica, que você fazia 2, 2 escavadeiras. Por mais que demorasse 4 minutos, 3 minutos, não lembro, pra terminar cada um, você podia fazer 2 de uma vez, tá ligado, com um time bom. Então ainda era rapidinho. Interceptação também é aquela coisa básica, só dominar os 4 pontos com um time bom, deixar passar nada, terminava rápido. Agora as outras missões também vão ser coisa rápida, além dessas aí, que também ficaram bem mais curtas também junto. Por isso que ainda compensa fazer elas. E isso é bacana, porque eu tenho um monte de mod pra upar, cara, um monte de coisa ainda pra upar. Eu sempre tive preguiça de farmar endo e tudo mais. E agora com esse novo modo aí melhorado, vai ficar legal de farmar esse endo. E vou fazer muito disso aí, pra upar todos os modos que eu tenho pra upar. Inclusive alguns aí que eu quero upar pra vender, que eu tenho repetido. Será interessante também. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Comentem o que vocês acharam aí também dessa atualização, quem joga pelo menos. E é nóis, gente. Vou ficando por aqui. Falou, um abraço e até o próximo vídeo. Fui! Fui!